oi, 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 ta testando assim na direita pra botar o supply lá e já vou voltar a pessoa na partidinha de quarta atrasada pra um caralho já liberi o suporte ninguém fez nada aqui no meio nossa mano, os caras não esperam puta madre mano é que já ta atrasado na gente que chegou atrasado é que a gente que chegou atrasado é que a gente que chegou atrasado a gente perdeu a conexão vai embora vai embora vai fazendo outros quer do pezinho calor mano não 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 Sorry, a server self crashed, I had to leave. Yes, of course. I didn't come in here. Four kills. Coming from this one killed as well. Okay, heavy push is serve, quest supplies and defend mark. Let's go. He is hot. Okay. I need supplies. He said you can drop them. I'm dead and I'm coming out of the squad. And crash. Cool take. Alright bad. Sorry, I'll be back. Let's do it again. That's the same thing. That's dangerous. I think I was doing this in the middle. I should move on. Tirei um AP aqui já. Eu tinha avançado até ali na frente, atacando Supply. Mais atrás. Aqui assim, provavelmente. Era naquela casa. Certo, ele na frente. Certo, ele na frente. Tirei um AP aqui. Tirei um AP aqui. Um inimigo passando aqui. Acabei de derrubar um ai. Subiu na casa lá. Olha lá. Aqui mesmo? Lá em cima dos muros ali. Departamento em cima da casa lá. Esse inimigo aqui, não tem problema. Tem cheiro aqui. Essa tem cheiro aqui. Vem. Olha o tank da frente. Ah, tem um cara na trincheira aqui dentro. Bem onde eu tô. Toga uma granada ai. Essa ai, essa ai burro. Boa né. É o Pardal o tanque aí, não é? Tanque o meu pingue. Panzer II? Tanque atrás dele. Não é o Panzer II, é o outro. O Panzer II está longe ainda. Tirei a granada para dentro. Mete granada, eles estão aí já. Cuidado. Tirei o P. Tirei o MG na casa aí. Pareceu o P. Ah, na frente lá. Naquelas casinha que eu tinha marcado. 281. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Tup Nossa, está cheio de gente aí dentro. Tente dar uma olhada nesses lugar aqui que eles estão pegando a gente. Tá rodo medo. Ei, você ferrou. Nossa! É um, dois. Perdeu uma guarnição, hein? Quer trocar, Renan? Agora eu morro isso aí. Perdeu uma guarnição. 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 Perdera, perdera. Perdera. Perdera 없. Perderá não pegue. Perdera, na trincheira. Cara, que merda Peguei o cara da frente Tira a granela pra dentro Se tiver Tira Si Tira a granela pra dentro do Ska Daí o tiro no ele não morreu E aí Eu acho que vai cair Nossa, ele é a Hs, eu não vou Do meu lado, eu não vou Eu tiro bem igual Você, cara, poxa Poxa. Ah, OP. Sai, OP. Ataca de novo, frontal? O Burga já vazou do esquadrão. Burga. Não sei, acho que foi pelo outro. É até que eu fui aí pro Pox. Vamos tentar pegar aquelas casas aqui da direita primeiro. O que vocês acham? É, nessas aí mesmo. Nossa, cheio de gente na frente do Tandica. Peguei um. Ah, eu sou surto. Toma, mano. Beleza. Beleza. Que coisa é dentro do ponto? Beleza. Onde você quer que eu fico aqui? Eu vou cuidar ali atrás Eu vou cuidar aqui atrás Onde que eu to aqui tem alguma marcação? Mas é um bom lugar pra mim Eu vou cuidar aqui Onde que eu to aqui? Onde que eu to aqui? Que calma Pulsinho Piaram pelo milho, então Sem visão, ó, recapturando Pode ser, eu vi a transmissão de alguém que tava com esse book Bora Acharam, cara, defige aí Vambora Deixa aí, qualquer coisa o comandante tira Vambora Vou a pé Proxima cornição e ali no meio O cara que tava aqui atrás Ele era o que? Ele era A planteria normal ou era um ricon, não sabe o que é O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 King, vamos botar a guarnição lá atrás de novo, ó, eles estão vindo lá. Eles têm outra ordem. Eles estão vindo aqui por trás, ó. Estão aqui perto. É, está do lado da carcaça. Estou morto. Tem. Vamos mudar o P de lugar, peraí. Eles têm uma PAC aí, mano. É, deles aí atrás. O que é? É naça aqui? É um King Indole Boa Tem mais gente indo na trincheira aqui Tem mais gente indo na trincheira Tem mais gente indo na trincheira Tem mais gente indo na trincheira Tem meu HS de grananata Vamos ter que levantar a guarnição aqui pra cá Só de fazer os assassinatos Tem que limpar É primeiro Acho que o Mike ta indo lá colocar um mal Aqui é o Lop Dog 7, o target é claro! A direita é a burguesia, é em cima da casa, a riba é a casa. Tem um cara na direita, atrás da gente, numa casinha quebrada lá. Pra um telhado. Já vou marcá-la. A direita é o Kink. Olha o inimigo, está em cima da casinha lá. Acho que é o Sniper. É, o cara está meio explotado lá na Printers. O que é o Sniper? É, o cara está meio explotado lá. O que é o Sniper? É, o cara está meio explotado lá. É, o cara está meio explotado lá. É. Deixa eu morrer cinco vezes pra esse cara. Não, ainda não. Tira o OP. É. Muito bem. Limparam aí. Pode atacar? Acho que eles limparam aí Eu tô indo procurar uns caras aqui nessa estradinha Acabei de pegar um cara aqui Vou dar uma olhada Sai um pouquinho do quadrante Olha, tem inimigo nessa região do ping Eu vou dar uma olhada Bom dia, né? Mas pra mim também parece quase europeu. Bom dia, né? 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 xixi aí pessoal, valeu